A gente passa para a primeira mesa, agradecendo a presença de todo mundo. Então, eu apresentando a professora Manuela Carneiro da Cunha, que é antropóloga, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e graduada em Matemática pela Faculté de Ciências de Paris. Fez pós-doutorado na Universidade de Cambridge, foi professora doutora da Universidade Estadual de Campinas e professora titular da Universidade de São Paulo, onde após a aposentadoria continua ativa. Foi full professor da Universidade de Chicago, entre 1994 e 2009, onde é professora emérita. Foi titular da Cátedra Savoir contre Pauvertet, do Colégio de France, entre 2011 e 2012. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Terceiro Mundo. É membro do Observatório dos Direitos Humanos no Poder Judiciário, no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, desde 2020. Recebeu várias distinções, entre as quais a Ordem do Mérito Científico na classe Gran Cruz, a Legião Donor da França, a Medalha Roquette Pinto da Associação Brasileira de Antropologia e a Medalha da Francofonia da Academia Francesa. Em 2018, recebeu o Prêmio de Excelência de Gilberto Velho para Antropologia, publicou 12 livros, 38 artigos em periódicos especializados, capítulos, incontáveis capítulos de livros, dentre outras coisas, da Universidade de São Paulo. Por fim, fundou, em 1986, o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, atual Centro de Estudos Ameríndios, no sexta, e dirigiu um projeto temático sobre história indígena. Bom, dentre outras coisas, ela acrescentaria o projeto Povos Tradicionais e Biodiversidade no Brasil, Contribuições dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais para Biodiversidade, Políticas e Ameaças, disponível no site da SBBC. Recomendo quem tiver interesse a consultar os capítulos já publicados. Se eu passo a palavra, então, para a professora Manuela. Por favor, professora. Boa tarde. Eu queria agradecer a honra de ter sido convidada para essa reunião. Queria agradecer muito os indígenas que performaram essa abertura que vai nos iluminar. E vou falar um pouco de uma suspeita que eu tenho. Mas o mote que eu dei para essa fala hoje foi o seguinte. Não sei se todos tomaram conhecimento do derradeiro livro do David Graeber, que era um antropólogo muito... É derradeiro porque ele morreu em seguida, né? Que juntamente com o outro David, que eu sempre esqueço o nome é... Wendgrove. E publicaram um livro sobre o modesto título de a história da humanidade. Como é que era? A Aurora de Tudo. Dois pontos. A nova história da humanidade. E com esse título modesto, eles publicaram um catatau extremamente recentíssimo, portanto, enfim, recente, porque também é um catatau que eles têm que digerir, mas muito estimulante. Eu sei que o arqueólogo David Wendgrove também é um cara extremamente ilustrado, mas muito do que eu vou falar eu atribuo com sem justiça ao David Graeber, que é um antropólogo que foi um discípulo e, ao mesmo tempo, um co-autor com o Marshall Salens, que acho que todos os antropólogos e também os outros que eu conhecessem, e que também faleceu há dois anos. Não, há três anos. E o Graeber é um, enfim, os dois Davids, né? Tem, quer dizer, qual é a questão que ele está trazendo? Basicamente, numa linha muito, digamos, numa linha de um certo anarquismo, né? E na linha também, com certeza, do Marshall Salens e do Plasta, que também acho que todos conhecem, é uma, no fundo, o que ele está trazendo é uma investigação sobre o que gera e o que pode deixar de gerar, pode aniquilar, a forma política chamada Estado. Então, essa é a questão central, né? E quais, no fundo, os determinantes da existência dessa forma Estado, né? E se essa forma, no fundo, é inevitável. Todos os anarquistas têm essa questão na cabeça, evidentemente. Mas qual a relevância para a nossa discussão aqui? Bom, por duas razões, basicamente. Porque parte essencial da argumentação deles, né? É ligada a uma história da agricultura, justamente, e da ausência da agricultura também, né? E a segunda razão é por que há, justamente, essa agricultura e a sua recusa, que são frequentes nas terras baixas da América do Sul, são tratadas, né? Então, figuram nessa argumentação, mas são tratadas com um material muito restrito, né? Que, em parte, se deve ao fato que muitas das publicações ainda são, ainda, esquece-o ainda, as publicações são em português, muitas delas, né? Vários dos nossos colegas têm se esforçado para sair disso, Mas, também, porque há um enorme florescimento dessas pesquisas nos últimos anos, né? E que isso ainda não é suficientemente conhecido na academia em geral. Então, essa, no fundo, eu acho que essa é uma razão importante pela qual temos que tratar disso, não é? Mas, há uma causa imediata, ao mesmo tempo, para esse livro, que é, a meu ver, não sei, Mas, me parece que há uma causa mais imediata, que há uns anos, uns anos antes de aparecer esse livro dos dois Davids, apareceu um livro de outro crítico da forma Estado, que é o James Scott, né? E o James Scott associa a questão da emergência do primeiro Estado, lá na Mesopotâmia, né? Em Urupe, né? Com o cultivo de cereais. E tem toda uma argumentação em torno, digamos, de que os cereais propiciam toda uma forma de medidas, toda uma classe burocrática e, em última análise, o próprio Estado, né? Então, a questão da agricultura e da agricultura dos cereais, né? Se tornou um assunto, novamente, que liga a questão da agricultura e do Estado, que é uma questão clássica do clássico, né? Então, é nessa linha que eles vêm e eu usei, digamos, essa entrada para falar do seguinte. Bom, primeiro, há uma série de discussões, inclusive uma muito interessante, com o Edu e o Carlos Fausto, que tinham falado, digamos, de um sistema, vou representar mal ou é, se me corrija, mas de um sistema, digamos, que eles afirmaram, é que não houve neolítico propriamente dito, pelo menos, tal como se imagina que houve neolítico no Velho Mundo e não no Novo Mundo. E o que o Grieber fala, aliás, aí acho que é o Enbro mesmo. O Enbro diz é que, no fundo, talvez não tenha havido neolítico mesmo, segundo as definições, em nenhum lugar do mundo. E que, durante muito tempo, essas sociedades que conheciam a agricultura, mas se mantinham, como eles dizem, no limiar dessa agricultura e conservavam, digamos, um etos e umas práticas e o gosto, né? Pela caça, coleta, forragem, etc. Bom, talvez o Edu vá falar disso eventualmente amanhã, né? Mas, voltando à questão do que nos interessa aqui, o David Weber diz, bom, a agricultura das Terras Baixas aqui foi uma agricultura de brincadeira, faz de conta, faz de conta de agricultura. E, bom, o que ele entende por isso? Quer dizer, eu até posso concordar se ele aceitasse que brincar de agricultura significaria não se atrelar a ela, né? Conhecê-la, evidentemente, até eventualmente praticá-la, mas em pequena escala, né? Conservando toda a liberdade exigida para caça, pesca, coleta, etc. Em suma, não se domesticar a si mesmo. Basicamente é isso. E é notória a facilidade com que os povos indígenas da Amazônia e das Terras Baixas em geral vão ter facilidade em sair da agricultura, irem para, digamos, uma economia de forrageio, né? Enfim, caça e coleta, e eventualmente voltarem, saírem, voltarem a sair. E o caso clássico mais estudado até hoje é o dos Paracanã, ocidentais e orientais, mas há muitos outros casos aí, quer dizer, não é, não se trata de uma, de um, pelo contrário, né? Há muitos casos de abandono da agricultura, né? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas eu queria dizer que para a Greva, né? O que ele chama tecnicamente de agricultura de pasta e planta, né? É simplesmente uma produção limitada de alimentos, quer dizer, uma limitação na produção voluntária, uma produção dos alimentos limitada, né? E ele tem uma frase que eu acho que é interessante de anotar, que é o seguinte, ele diz, os povos indígenas optaram por uma forma mais flexível de agrofloristania. E eu queria que vocês prestassem atenção na palavra que ele usa, optar, porque no fundo, nós vamos ver, que a questão que ele quer salientar com isso, com esse verbo optar, né? Bem no espírito do clássico, né? É que ele acha que não são os limites dados, né? E isso, os limites que são dados pelas condições materiais, pela tecnologia, né? Pelas condições naturais, clima, geografia, etc., relevo, né? Que determinam por si mesmas o modo de vida de um povo. Estou falando muito rápido, Helena? Não. Dá para... Você é fácil. Dá para compreender? Dá para compreender? Tá bom. Então, voltando à questão, é o seguinte, que, e esse é o meu ponto, né? É que, se esses limites não são determinantes, como se costuma mencionar, são várias as teorias que causam essa, digamos, a opção ou não pela agricultura, mas o que ele está dizendo, no fundo, é que o modo de perceber o mundo e quem habita esse mundo e o visível como o invisível, né? O modo que têm essas sociedades, esses povos, de distribuir responsabilidades e direitos vai afetar as escolhas que esse povo fará. Mas são escolhas. Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante, porque justamente o material das Terras Baixas, como eu estava dizendo, sobre relações de povos indígenas passados e presentes com os vegetais tem se acumulado muito nas últimas décadas e eu acho que já permite uma visão mais rica e aprofundada. E estão aqui alguns dos expoentes desse enorme avanço sobre o conhecimento desses modos de relação com os vegetais nos últimos anos entre sociedades indígenas. e eu tenho um palpite. Eu vou propor aqui uma possível dimensão para a qual eu não tenho realmente provas, mas tenho indícios. Tenho indícios e estou colecionando esses indícios faz tempo, pensando nessa questão há algum tempo e eu vou dizer quais são os principais, não todos, mas também vou já dizer qual é essa suspeita que eu tenho. E essa suspeita, que eu vou anunciar muito rapidamente, mas que acho que vai se tornar mais clara daqui a pouco, é o seguinte, que uma vez que há muitos povos da floresta, das baixas terras que reconhecem que eles não são, tem uma visão, vamos dizer, anticolonial. Anticolonial em que sentido? Sentido que, contrariamente ao que diz, digamos, a versão abrâmica das religiões, o mundo não foi feito para servir os humanos, a serviço dos humanos, como numa colônia, justamente, porque é o princípio de uma colônia, em que tudo serve para um grupo em especial. Então, essa é uma visão que está na gênese, e essa visão não é compartilhada, justamente, por muitos, e a gente sabe cada vez mais, tem cada vez mais exemplos disso, talvez um dos melhores exemplos seja dos YMP, que foi muito bem descrito, mas não só. Então, eu acho que em povos que reconhecem esses direitos sobre o território de outros seres, vegetais, de animais, de pedras, de rios, e de uma multidão de seres invisíveis, que existem em toda parte, que podem ser muito perigosos, que em geral são perigosos, não só, também podem ser benéficos, e que, entre eles, os famosos donos, os donos disso e daquilo, os donos das peixadas, os donos das árvores também. Bom, eu, então, para chegar ao fim, o que, quando esses direitos, que coexistem com os direitos dos humanos, então, essas condições levam a que o trato, e essa é a minha hipótese, o trato das plantas domésticas, tem um viés, que é o de marcar exatamente o lugar da humanidade, é o rastro da humanidade, é a marca da presença humana. Então, eu vou entrar um pouquinho no detalhe disso, e vou dizer, primeiro, que se usa muito a palavra domesticação, mas se usa, eu acho, com uma liberalidade totalmente excessiva, porque se fala, por exemplo, de paisagens, de espécies domesticadas, paisagens e tal. Mas domesticação, no sentido estrito atual, exige muito mais do que isso. Exige que a própria reprodução da espécie dependa, exija intervenção humana. Isso é o que se considera a domesticação plena, que é usado como um gradiente. Eu queria só... Depois eu falo outra coisa. Mas, eu acho que é um exagero falar de domesticação. Eu acho que o que se sabe agora, com a maior certeza, é que os povos indígenas antropizam a floresta, não a domesticam. E aqui faço um parênteses, porque vocês talvez se lembrem do livro do Felipe de Escudal, em 1996, um livro que foi extremamente influente, ainda é, que é extremamente influente, maravilhoso, em que ele intitulou A Floresta Doméstica. Mas o que ele quis dizer ali? Foi um outro sentido do doméstico que ele está usando. É o sentido aristotélico, é o sentido, na realidade, da lei romana. O doméstico é aquilo que o paterfamilhas, com aquela absoluta autoridade, incorpora sobre sua autoridade, justamente, então, a mulher, os filhos, os escravos, os clientes, enfim, tudo o que, e aquilo, os outros seres que ele domestica, justamente, ele domestica porque fazem parte do domus. Não é disso que a gente está falando. E isso é que o Descolar está mostrando, quer dizer, como é que essa floresta é incorporada, digamos assim, no mundo achuar, Então, estamos falando de uma domesticação num sentido diferente, não do direito romano, mas eu acho que a gente tem que pensar em antropização das florestas e não domesticação, porque os humanos não são os únicos que impactam e deixam rastros nessas florestas. Vocês têm as cutias, que adensam os castanhais, você tem os tucanos, que favorecem os açaizais, as antas, que abrem varadouros, as sumaúmas e os angelins, que sufocam as árvores mais baixas, as tempestades que, ao contrário, favorecem. Enfim, e como mostrou recentemente um ecólogo muito importante chamado Daniel Candussu, os indígenas que abandonam ou recusam a agricultura também deixam suas marcas no floreste. Então, os humanos antropizam também, mas aqueles que estão praticando agricultura deixam rastros muito mais profundos, deixam assinaturas maiores na floresta. Eles abrem essas clareiras para fazer a roça com o tamanho que é semelhante ao impacto de uma tempestade quando caem as árvores. E elas têm dois tipos de impacto, essas roças têm dois tipos de impacto na floresta. Por um lado, os agricultores poupam certas árvores úteis da derrubada, eventualmente podam essas árvores mais de uma vez para que elas não as matam, não as arrancam, mas podam para que elas façam sombra, perdão, sol, permitam-me, não façam sombra sobre as manivas, a mandioca que está crescendo, e que precisa do sol, mas que uma vez mais altas, elas podem, enfim, elas podem coexistir com essas árvores que retomam o seu crescimento. também há umas descrições muito interessantes feitas dessa tecnologia fina, da abertura de uma roça, que também preserva as árvores do entorno, as árvores do entorno, porque essas árvores atraem pássaros, que por sua vez trazem sementes, e que, portanto, favorecem a regeneração daquela capoeira, daquela terra que foi. Então, há uma tecnologia extremamente cuidadosa e fina, que nem sempre é possível, e isso oferece, e eu vou falar porquê, mas, enfim, esse é o modelo ideal, mas que, atualmente, quer dizer, o outro fator sendo a mobilidade dessa agricultura, uma agricultura chamada com uma razão de itinerante, porque essas roças têm, mais ou menos, uns três anos de vida, em média, três, quatro anos, no máximo, e depois são abandonadas, essas roçadas, e se prestam, justamente, à regeneração da floresta, que é favorecida, portanto, por essas práticas todas. e que, como a Joana Cabral e a Oliveira já disse, já escreveu, provocam também uma pequena revolução, uma pequena revolução de poder na floresta, porque na floresta há árvores muito altas, que não permitem às árvores mais baixas, ou às mais jovens, também, prosperar, porque não há luz debaixo delas, quer dizer, esse docel que é muito fechado, oprime, há uma opressão sobre as árvores mais baixas, e cada uma dessas clareiras, seja das tempestades, seja de uma roça, é uma nova oportunidade, é uma pequena revolução, uma nova oportunidade para espécies desfavorecidas, vamos dizer assim, e nesse sentido, a agricultura, então, está contribuindo para a vitalidade e para a biodiversidade da própria floresta, então, há um efeito da agricultura importante na renovação e na biodiversidade da floresta, e acrescentando a isso, essa mobilidade tradicional, essa coisa que depois de três a quatro anos vão embora, está ali, aquele campo não é mais motivado, isso é uma outra contribuição muito importante para essa vitalidade, que hoje é muito prejudicada por todos os obstáculos que estão se colocando para essa mobilidade, com as melhores das intenções eventualmente, mas que são a escola, o posto de saúde, as formas de comunicação que estão em geral concentradas em alguns lugares e que são obstáculos, sim, à mobilidade, porque, enfim, por razões evidentes, e que são um problema, são um problema e que eu acho que não se, acho que o Estado ainda não percebeu muito a importância disso. mas o que resulta de tudo isso é que os humanos com ou sem agricultura antropizam a floresta, sim, mas a gente poderia dizer também que os tucanos tucanoizam a floresta, os putias putiaizam também, os morcegos morcegaizam a floresta, piqueia, piqueia, e aí por diante. Então, o que é que isso diz sobre a agricultura tradicional indígena? Então, por um lado, ela tem se mostrado um tanto dispensável, ela, ela, na realidade, tende a favorecer, quando é praticada, tende a favorecer as épocas de rituais e congregação em aldeias, de muita gente, mas, mas no fundo, já se sabe, pelos exemplos que já existem, que na Amazônia se pode viver sem ela, sem a agricultura, pode-se abandonar. E aí, os pesquisas, por exemplo, nos anos 90, começaram, sobretudo, com o Belbalet, foram muito importantes, mostravam que eram quase 180 plantas comestíveis, na floresta, para os urubos a pôr, e que, dessas 179, ou lá, com as zé, 180, pelo menos 13% eram plantas muito importantes na dieta, não eram plantas quaisquer, eram plantas extremamente importantes na dieta, portanto, e que eram silvestres, não é? E, e o, no Yanomami, também, o Millikan e o Kusalberra mostraram que tem, acho que se bem me lembra, 160 dessas plantas comestíveis na floresta. E quando a Helena Valero fugiu, ela ficou meses na floresta, às vezes sem fogo, e sobreviveu. é uma coisa, enfim, que vale a pena se pensar. Então, a pergunta, na realidade, acaba se invertendo. Se se pode viver sem agricultura na floresta amazônica e em outras florestas das terras baixas, então, por que praticar agricultura? Essa é a pergunta, não é? Bom, há várias razões possíveis para isso, não é? O Gil Tom Mendes estudou, por exemplo, Enaneuenao, o Anê, eu sempre tenho língua presa para falar disso, os Enaneuenao, de Rondônia, praticam um grande esforço de agricultura para alimentar espíritos, não é? Não é para a própria alimentação, na verdade, embora se, imagino que, como no sacrifício grego, se coma o que se oferece também, não é? Mas, enfim, o... Mas o que eu creio é que muitos outros povos fazem como, justamente, os Guayampi do Amapá, que consideram que o espaço em que cada família tem supremacia de direitos, em relação a outros seres, é o espaço que eles cultivam. esse é o lugar, digamos, dos direitos daquela família, uma espécie de teoria lociana, uma seminatura, eu diria assim. E de forma que a floresta, por um lado, é compartilhada, a floresta é influenciada por vários outros, além dos homens, além das... e mulheres, os homens mais, nesse caso. o... mas... a... a... a roça... a roça... é um rastro humano. A roça é um rastro humano e... enquanto é compartilhada, digamos, a floresta, a roça e a capoeira, até desaparecer o rastro da sua origem, seria humana. e, aliás, acho que os arqueólogos seguem essa pista, imagina. De forma que a minha suspeita é que a agricultura indígena é... tem um lado, digamos, tem um lado, fortemente, de... não digo que seja a única coisa, evidentemente, mas que tem uma... vou usar a função, evidentemente, vou evitar essas palavras, mas tem um aspecto, fortemente, de marcar uma natureza humana. e aí é que entram esses indícios que eu mencionei no começo e que vocês vão concordar ou não, não sei, mas vou dizer quais foram até agora. Então, o primeiro deles é o exemplo do Zapurinã. Zapurinã, eles viraram grandes agricultores, mas só quando o serviço de proteção aos índios, no começo, a primeira metade do século XX, os induziu a produzir maciçamente para os... para aviar os seringueiros que estavam trabalhando na área. Então, eles eram... eles estavam produzindo a comida para que os patrões usassem isso para aviar os seringueiros. E quando eles... e antes disso, eles não tinham agricultura a não ser uma espécie de embrião de agricultura. Então, para a dieta alimentar era usada a coleta, muito satisfatória, não precisava de mais. Mas, para... na agricultura eles usavam coisas estritamente humanas, para práticas sociais, xamânicas e rituais e coisas estritamente humanas como a ornamentação. Então, eles cultivavam tabaco, rapé, coca e paduto, tudo ritual, tudo xamânico. Cultivavam cosméticos, ou seja, como é que chama? Urucura, higiene e pavo. Cultivavam taquara para fazerem flechas e cultivavam pimenta que era para condimento e antigamente também para rituais. Ou seja, um universo totalmente humanizado, quer dizer, a agricultura não tinha nada a ver com a dieta. Então, primeiro indício, tá? Isso está no livro do... no artigo do Gilton, menos dos santos, do Redes Arauá, né? Um outro indício, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho interessante é o seguinte, os Baniwa parece que tem, foi publicado recentemente e aí um artigo que mostra que existem 62 frutas silvestres consumidas pelos Baniwa, pelas crianças, mas também por outros, né? E que no pensamento Baniwa, essas frutas silvestres teriam sido previamente cozinhadas. Cozinhadas por quem? Por dois sapos. Um, um sapo consciencioso que cozinhou completamente essas frutas, essas sementes, e o sapo cururu que era um preguiçoso, né? E que cozinhou apenas parcialmente. Então, essas são essa é a origem dos frutos que são consumidos silvestres pelos Baniwa. O que dá a entender que são para a gente que só come coisa cozinhada, completo ou incompletamente, porque, claro, quase todos os frutos de palmeira, né? Palmeiras precisam de mais processamento e outros frutos não precisam de mais processamento, mas todos eles por definição foram cozinhados mais, no caso dos frutos, e menos no caso dos frutos de palmeira, né? Então, há um, é novamente um indício que isso aí, frutas silvestres e tal, cozinhadas servem para humanos, né? O, outra coisa que me parece ser um indício é que a muito celebrada diversidade das variedades de cada espécie cultivada, uma questão que a gente, vocês que trabalham na área conhecem bem, né? É essencialmente fruta de trocas, mas sempre entre humanos, são trocas, trocas, perdão, trocas, doações e roubos, né? E conquistas até, às vezes, né? De vegetais, né? Mas sempre entre humanos tanto da mesma sociedade como de sociedades diferentes, né? E é assim que as plantas exóticas são acolhidas com muito prazer e com muita abertura, né? São muito facilmente adotadas. e vejam, a Fabiana Maisa, ela, ela, o livro dela fala que o Jaraguara, que é mais um desses povos do Médio Burux, né? Lugar que é um inferno, né? Só pra cutucar a Karen aqui, o inferno de mosquitos, é imutucas. Era, o Jaraguara, diz ela, só plantam, só plantam plantas domesticadas, tá certo? Então, não há um trânsito, digamos, entre as silvestres e as, e as domesticadas. Outro indício, a forma de cultivo de várias espécies importantes na agricultura indígena, é por clonagem, forma de reprodução. É o caso da mandioca, é o caso da batata doce, da bananeira, né? Portanto, tudo se passa, pra usar a fórmula famosa, tudo se passa nesses casos como se a planta tivesse uma mãe biológica, né? E uma mãe de plantio e criação, né? mães duplas, sendo que essa mãe de plantio e de criação é importantíssima, é a que dá cuidados e proteção que são igualmente essenciais à sua existência, tanto quanto a mãe biológica, que é, digamos, o filho, por exemplo, da bananeira, se chamam de filho da bananeira, que é simplesmente uma, mais um, mais um broto, digamos assim. e essa reprodução por clone, mas assistida pela agricultora, seria o que mais se aproximaria de uma domesticação stricto senso, se vocês pensarem bem, no sentido completo, porque aí é a reprodução, né? e pode ser, não bastam dois, no caso dos Wayampi, são três. Bom, então, queria também acrescentar que praticamente todas as agriculturas indígenas conferem uma agência e uma intencionalidade à planta, né? Isso é geral, né? Mas no Wayampi tem mais um personagem, além dessas duas mães, uma agricultora e outra própria planta, que deu, né? O seu filho, tem os famosos donos, né? O Jara, né? Que também intervém, nos Wayampi, por exemplo, então são três personagens, todos eles, né? Bom, e aí chegamos mais um indício, né? Que é o caso de pelo menos dois grupos de língua Arauá, que são o Jamamadi, muito estudados, com muito brilho pela Karen, e o Jarauá. Nesses dois povos são os espíritos das plantas cultivadas que vêm resgatar e levar para o céu, os espíritos dos agricultores mortos que os semearam, que semearam essas plantas. Ou seja, são eles que vêm buscar esse espírito dos mortos e a relação entre esses dois, enfim, essas duas posições é de pai e filho, né? Quer dizer, o agricultor é o pai, o agricultor que plantou é o pai daquela planta, mas quando ele morre há uma reversão, ou seja, é o espírito do antigo filho que se torna o pai desse espírito do agricultor e que cuida para que ele consiga combater todos os espíritos de plantas silvestres que estão querendo se meter. Ou seja, se instaura uma espécie de céu de plantas domesticadas de plantas e de agricultoras. E isso coexiste com vizinhos que são absolutamente semelhantes com os que abandonaram a agricultura. Então, é uma situação muito interessante da gente entender. No caso de Jaraguari e Jamamadi é o cultivo que permite ficar no âmbito do humano até depois da morte. E finalmente, estou acabando, espero que esses indícios tenham funcionado, é muito bem documentada a predileção dos povos indígenas para reocupar áreas que já foram ocupadas. E não é só a atração das famosas terras pretas de índio e terras mulatas que são muito férteis, muito mais férteis normalmente do que o solo nu. Mas é também que vocês sabem que são terras antropogênicas, são terras que foram, que são voluntárias ou não, isso tudo é muito ainda debatido, mas de qualquer forma são rastro humano, são rastros humanos. e essas terras, então, não é só a atração dessas terras férteis, essas pretas e mulatas que se encontram, mas é também a memória dos antigos e a regeneração do muito que eles lá plantaram. Não é, bom, isso é uma, foi talvez a minha primeira tese em antropologia para dizer que esse negócio de ancestrais não existe. Esse culto dos ancestrais que é muito importante nas etnias africanas, não há esse culto nos povos indígenas, pelo contrário, é uma cisão entre os vivos e os mortos, quer dizer, se quer afastar os mortos o mais possível. Mas, por outro lado, essa lembrança dos antigos e de onde eles andaram, independentemente se foram da mesma etnia ou não, é muito importante e como é que ela se manifesta? Tem um filme do Eduardo que mostra os do Paris que estão em uma terra que já foi cultivada, claramente. Então, tudo que brota dali é uma memória dos antigos. Então, e esse uso, digamos, dessas plantas, eu não vou entrar porque não tenho tempo, mas eu acho que é muito importante. então, eu termino dizendo o seguinte, que talvez, então, a agricultura possa ser, e não, e, por outros caminhos, eu acho que a Joana Cabral de Oliveira já teve a mesma ideia, e eu vou citá-la, mas, por outros caminhos, não com os meus, da mesma maneira, mas eu acho que a agricultura pode ser a marca mais conspícua da vida e da mobilidade dos povos indígenas. E aí, eu vou parafrasear justamente a Joana Cabral e o Edu Neves, e dizer que as marcas humanas na floresta, tanto as mais flagrantes como as mais discretas, e a biodiversidade que propiciam são a memória dos humanos que por ali viveram e se moveram. e cito em epígrafe o que diz o Daniel Pedro Sul quando ele diz o seguinte, por meio da materialidade expressa na tortuosidade e nas cicatrizes de árvores e arbustos, e ele está falando justamente de um grupo de uma sociedade sem agricultura, mas que se se manifesta através de sinais, a Amazônia mantém viva, diz ele, a memória de temporalidades vegetais e de incontáveis povos que deixaram suas vidas impressas nas plantas. fim da citação. Espero ter convencido a mim. Aplausos Obrigada. Posso falar mais um instante? Posso? Posso falar? Posso? Então, eu esqueci de falar o seguinte, que eu acho que a agricultura das terras baixas é muito pouco conhecida, como eu disse no começo, e que os dois Davids tiveram dificuldade, digamos, de educação, e que agora é um momento em que há tantos novos estudos, e tão interessantes, e sobretudo que conjugam tanto ecólogos quanto antropólogos e quanto arqueólogos. Um exemplo é um artigo recente, justamente do Daniel Cambussu, da Karen, e de uma arqueóloga, Laura Furquim, que agora se tem uma compreensão muito mais rica do que essa agricultura das terras baixas, e que até agora se usava, enfim, o livro de mais ou menos 80 anos atrás, do Lowy, E está na hora de fazer realmente conhecer essa diversidade e essas peculiaridades e importância desse trato, que é um trato ao mesmo tempo da floresta, mas que é também a marca humana, em colocar a marca humana. Obrigado. 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 Obrigado.